Eu tinha uma empresa de engenharia telefônica, eu fazia manutenção dos hotéis Oton, no Rio de Janeiro Manutenção naquela época que uma linha telefônica custava 8 mil reais no Rio de Janeiro para instalar uma linha Nós fazíamos manutenção do hotel inteiro, da central telefônica E esse meu amigo, que estava desempregado, veio trabalhar comigo Eu fui ensinar a ele todo o procedimento, como era atender as empresas, fazer proposta, fazer proposta de serviço Treinar os nossos funcionários de manutenção, tudo, até puxar cabo Eu virava à noite instalando o cabo, tirando o central, botando o central de novo, passando os cabos todos pelas mesas Eu fazia tudo na minha empresa de telefonia E esse meu amigo, então, foi trabalhar comigo, o Carlos Ramos Ensinei tudo para ele e tal, depois apareceu uma oportunidade de trabalho para mim, eu tive que sair e deixei ele tocando a empresa Ele transformou essa empresa que faturava 50 mil reais, numa empresa que faturava 12 milhões de reais E aí, um dia, ele estava trocando os computadores da empresa dele Que todo ano ficam velhos, ficam obsoletos Vai trocando placa até uma hora que não dá para trocar mais, tem que trocar tudo E apareceu uns garotos, assim, que nem vocês, uns guri Com uma ideia de fazer um site de negócio de hotel, de reserva E estavam precisando de uns computadores Eu digo, ah, quer saber, pô, tem um monte de computador aqui, pode pegar Mas eu quero o seguinte, ó, me dá aí uns 20% da empresa de vocês aí Rindo, né, achando que não ia dar em nada aquele negócio Fizeram um contrato lá de gaveta, lá, tá, tá, os guri pegaram os computadores E foram, passou um tempo, uns 6 meses de guri volta Ó, tá aqui o site no ar, ele nem tinha visto, nem tinha lá E o site já estava bombando, já tinha mil usuários Já tinha ninguém comprando, já estava funcionando, né, nem acreditou o negócio E assim foi que aconteceu com o hotel urbano Uma simples ação de doar computador, né, uma necessidade E ele se transformou em anjo Dali em diante, ele começou, então, a acompanhar o trabalho deles A mentorear, abrir portas, fazer contatos com empresas, com hotéis De forma que o negócio fosse crescendo E tá aí o cara que foi meu funcionário e virou dono do hotel urbano O Andy Bichonstein Foi um cara que deu cheque de 500 mil dólares pro Google Os dois malucos lá do Google Tavam com a ideia, também estavam com os computadores lá na garagem, né Precisavam fazer o negócio e andar Esse cara era da... Agora me fugiu o nome Pouco vem o nome Uma empresa grande de software de banco de dados Bem importante Me fugiu o nome agora Hã? Oracle, da Oracle Os caras da Oracle Passaram um cheque Cheque, pô, Estados Unidos, cheque de 500 mil dólares O cara faz assim, né, facinho, né Aí, tá aí o Google EasyFood EasyFood é um grupo lá do Gavia Angels Que eu não faço parte do grupo do Gavia Angels Que é investidor Gavia Angels, nós somos 33 associados Sócios Nós fundamos o Gavia Angels Há 11 anos atrás É o grupo de anjos mais antigo da América Latina Quando nós falávamos de anjos há 11 anos atrás Imagina 2009 2010, né Cara, ninguém sabia o que era Falava que era anjo Ninguém tinha a mínima ideia do que era um anjo, né Anjo de investidor Então Grandes empresas têm por trás Um mentor Hoje chamado anjo Importante prestar atenção nisso O que é um anjo, então? Ele pode ser uma pessoa física É geralmente uma pessoa física Que tem recursos Que tem tempo Mas que não vai tirar o dinheiro da poupança Ou o dinheiro do seu dia a dia Da sustento da sua família Pra botar num negócio O anjo é um cara Que tem que ter um recurso sobrando Que ele não vai precisar desse recurso Que não vai ser uma coisa que vai fazer falta Pra tu te considerar um anjo investidor Tu tem que estar com a vida resolvida Com grana suficiente Pra abrir mão de um pouquinho Pra ajudar um empreendimento E ajudar um negócio Tá certo? O que tá escrito aí Acho que já diz tudo Preciso falar Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma pergunta O senhor é empresário? Mais ou menos Não existe Ou é Ou não é Conhece meia gravidez Mais ou menos grávida? Não, né? Se o senhor é empresário Tem um negócio Ou é um advogado Ou é um médico Todos esses são empreendedores Né? Nós somos empreendedores Desde as cavernas Sabia? Sabe o que é ser empreendedor? Ser empreendedor É ter a capacidade De reconhecer Em outras pessoas Qualificações Que somadas a minha Permitem Que a gente construa Coisas como esse prédio Isso aqui não seria construído Por um homem sozinho Nada Pode dizer lá Que o Thomas Edison Descobriu a lâmpada Inventou Foi o inventor Que somando Uma série de conhecimentos Anteriores Já tinha outros experimentos De outros caras Ele foi o que patenteou Mas não foi o inventor Assim que teve a ideia Única Não Já tinham vários caras Experimentados Mas a equipe De Thomas Edison Eram uns 15 caras Aparece o nome dele Né? Então O empreendedorismo É o que fez o ser humano Sobreviver Chegar até aqui Pegar um Sabe pescar O outro sabe Matar um bicho O outro sabe cuidar do filho O outro sabe limpar O outro sabe Isso nos torna sobreviventes Ser empreendedores Isso está no DNA do ser humano Ser empreendedor Desde o Desde a Das cavernas Então Todos aqui são empreendedores Todos Não sobra nenhum aqui O que que não é Um anjo investidor Nós falamos O que que é um anjo investidor É uma pessoa física Né? Com capacidade Com tempo Com experiência Né? De transmitir conhecimento Pra ajudar Um outro empreendimento A acontecer O que que não é um anjo investidor É uma pessoa jurídica Uma empresa Né? Nessa relação do investidor Com empreendedor É uma relação de respeito Uma relação cordial Onde a Transmissão do conhecimento Ela se dá Por uma Por um respeito Por um reconhecimento Eu reconheço Que tem um empreendedor Que quer desenvolver Um negócio E que precisa Ouvir Então eu passo As minhas ideias Eu não imponho As minhas ideias Eu não imponho O que eu acho Eu passo informações Pra que esse CEO Esse dono Do empreendimento Pense Reflita Porque a decisão Final é dele A responsabilidade É do dono Da empresa E o anjo investidor Não impõe As suas ideias Ele expõe As suas ideias Ele Procura Transferir A sua experiência Tá certo? Que é uma coisa Que só com o tempo A gente adquire Não tem Outra forma Então como eu disse Não é dono Da startup Não assina Nenhum contrato O anjo investidor Não assina Contrato Porque assina Contratos E decide O viés Da empresa É o dono Da empresa Se vocês tiverem A empresa de vocês E alguém for mentorear Carreguem com vocês Essa responsabilidade É decisão E se der errado Assumam A responsabilidade Porque tudo mais É decisão errada Mas tomem decisão Que é importante tomar Se tiver 10 bolas Chuta as 10 Mesmo que erre 9 Tu vai saber Que errou Vai aprender alguma coisa Vai chutar de novo Com a possibilidade De acertar O pior é a bola parar Bola parada Não vai lugar nenhum Tá certo? Cai a bola no chão Tem que chutar Problema Problema numa empresa Se tu deixar acumular É que nem aqueles pratinhos Dos caras de circo Sabe como é que é? Daqui um pouco tu tá com Não tem cara É duas mãos Uma perna E um nariz Aqui pra girar pratinho Depois disso Não tem mais como Então problema Tu tem que ir Jogando ele pra frente Tomando decisão E essa é uma É uma responsabilidade Do dono da empresa Do empreendedor Pergunte pra 50 pessoas Antes de tomar a decisão Pergunte Ouça Quanto mais pessoas Você ouvir Melhor Você não precisa ter Um anjo investidor Você pode ter vários Você pode ter vários mentores O importante é ouvir Quanto mais tu ouvir Melhor E aí toma tua decisão E toma E vai com tudo Acelera Né? Alguma dúvida aí? Tá entendendo? Hum? Tem momentos que você achar Que o anjo investidor Tem uma auréola Ha 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 Isso é legal Que é quando Ele te fala alguma coisa Que você duvida Aí depois você sai Escuta mais uma coisa Quando você Cara, aquele cara Tinha razão Aí tu começa a sentir O poder Da comunicação O poder da informação Como é coisa Fantástica A gente acumular Informação Né? O nosso cérebro Ele funciona mais ou menos assim Quando eu tô aprendendo Ele tá só Coletando informação Entra dado Entra dado Entra dado Que nem você que tá estudando Uma prova, né? Estuda, 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 estuda Estuda, estuda Fia, cara Chega uma hora Cara, não adianta mais estudar Tem que dar uma parada Aí fica que nem Quando um carro Passa numa estrada De terra Fica aquela poeira, né? Aquela poeirama toda Aí a poeira vai caindo Vai caindo Ela vai encontrando Nexo Sentido Dentro do teu cérebro Vai encontrando Confirmações De conhecimentos anteriores Que você tinha Né? De informações anteriores Começa a fazer sentido Fazer nexo E aí começa a se criar O que a gente chama De inteligência A inteligência São essas sinapses Essas conexões De informações novas Com informações antigas E as conclusões Que você começa a tirar A partir delas Aí você tem que dar um tempo O ideal Einstein Sabe o que ele fazia? Ia jogar xadrez Ia andar de bicicleta Ia jogar tênis Estudava, 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 estudava Parava Ia jogar xadrez Ia andar de bicicleta Hã? Porque daí dá tempo De baixar a poeira Baixou a poeira, meu Ah É o poder Entendeu? Essa é uma técnica de estudo Muito legal, aliás Muito bem E o que que o anjo ganha Investindo o tempo dele Na relação Com o teu negócio Né? Eu até falo pra empreendedores Mais simples Pessoal de comunidade De baixa renda Que eu dou palestra Né? Eu digo Digo pra eles assim Procure o seu concorrente Se você quer abrir uma padaria Fale com os outros padeiros Quer abrir uma pizzaria? Fale com os outros pizzaiolos Tá certo? Por quê? Porque comer pizza Tem pra todo mundo Assim como o pão Não vai ser que tu tem mais uma padaria Que tu vai deixar de vender pão Não vai deixar de vender pão nunca O que que acontece É que tem sempre a oportunidade De tu ser melhor Né? E ser melhor Aqui é o grande negócio Então eu digo O que que eu costumo dizer Pro empreendedor Ame os seus concorrentes E procure ser melhor Amo fazer melhor Que o meu concorrente Tá certo? Porque só em contato com ele Que eu aprendo alguma coisa Aprendo talvez alguma coisa Que ele faz Que eu podia fazer melhor Inclusive Né? Então Essa relação Do investidor Ele quando investe esse tempo Ele tá esperando Também algo em troca Como um negócio Muitas vezes pode ser Muitas vezes pode ser Né? De aprendizagem Somar no conhecimento dele Ou uma troca De De investimento De valor De participação Na empresa Né? Que se chama Stock option Num termo assim De sociedade anônima Né? Quando é uma Uma empresa limitada Também fica limitado Um pouco Essa relação Com o investidor anjo De fazer um contrato Mas é possível Fazer um contrato De participações Nos resultados Né? Isso é importante Que fique combinado Com o investidor anjo O que que é a expectativa Que ele tem? Perguntar pra ele O que que ele quer Em troca Desse conhecimento Que ele vai agregar Tá certo? Claro Se ele vai botar dinheiro Ele espera retorno financeiro Daquilo dali Né? Então E se sabe Que o retorno Não vem do dia pro outro Demora Algum tempo Tem alguns casos Do investidor anjo Que eu faço Alguns contratos Que demora Um ano pra acontecer Eu ter direito Aquela participação Né? A gente chama Stock option Com 12 meses Né? Onde eu trabalho De um ano Até então Chegar no final de ano Ó cara Tá aqui ó Aqueles 3% Que eu te prometi Da minha empresa Tá aqui Tá valendo Esses 12 meses Vamos renovar E vamos continuar trabalhando Né? Isso que dá estímulo Pro investidor Continuar com vontade De ajudar Aquela empresa a crescer Tá certo? Outra coisa Que tá no DNA Do Do investidor anjo Que é uma coisa Da essência De quando começou Esse elemento A aparecer Esse elemento Ele apareceu Com o desenvolvimento Da sociedade Da economia Né? Com o nascimento De empresários Que conseguiram acumular Algum recurso Suficiente Pra viver bem E ter algum recurso Pra também Ajudar outros empreendimentos A acontecer Mas com Uma preocupação Importante Uma visão De comunidade Uma visão De querer ver A sua sociedade Melhor desenvolvida Porque não adianta Tu plantar Uma semente Em terra Infértil Né? Uma empresa Ela depende Da comunidade Porque ela serve A comunidade Tudo que ela faz A empresa É pra A comunidade Consumir Se eu produzo Se eu produzo Um sanduíche Tem alguém Que vai comprar Se eu produzo Uma calça Qualquer produto Ele tá ligado Com a comunidade Tá ligado Com o seu ambiente Tá ligado Com o todo Ao em volta Não está desconectado Sempre Sempre que eu produzir Algum produto Algum serviço Criar Uma empresa Eu tenho que olhar Sobre os olhos Da comunidade Em que ela está inserida E de que forma Eu dou retorno Pra essa comunidade Além do meu serviço Ser bom E o meu produto Ser bom Isso é óbvio Isso é óbvio Né? Mas além disso Então se eu tenho Um produto Como o teu Por exemplo Né? Esse rapaz aqui É um empreendedor Lá de Santa Catarina Que está aqui Expondo Né? O seu produto E é um produto Diferenciado É um produto Que permite Tu instalar na tua casa Um controle Que tu possa botar No teu celular Inclusive E tu pode ligar As luzes Ligar a torradeira Ligar a hidromassagem Ligar a luz Lá de fora Desligar Levantar a porta Abrir a porta Da garagem Pode A casa ficar Toda automatizada É um baita De um produto Eventualmente Ele pode Ir numa comunidade De baixa renda E oferecer Pra eles A oportunidade De instalar isso Lá Pra facilitar A vida deles De algum jeito Não sei Ah, acender Apagar as luzes Da comunidade Enfim Prestar algum serviço Lá Ligar a bomba d'água Que enche a caixa d'água Da comunidade Tal hora da noite Não sei Enfim Isso tem que pensar Porque é pra isso Que as empresas existem As empresas existem Pra potencializar A vida O homem A sociedade A sobrevivência humana Todas as empresas Que foram criadas Até hoje Na história da humanidade Todas elas Não está escrito Lá na sua missão Visão e valores Isso Mas é isso Que elas fazem Que é Ajudar o homem A sobreviver Tudo que é criado É pra melhorar A qualidade de vida E a sobrevida Do homem Na face da terra Mesmo Uma empresa Que faz música Que produz música Quando a gente escuta Música Não fica feliz Não faz bem Então melhora A minha qualidade de vida Mesmo uma empresa Que produz cigarro Por mais que a gente ache Que aquilo pode se fazer Mal pra saúde Uma série de pessoas Fumam e ficam felizes E o que importa É elas estarem felizes No final das contas Tá certo? Então todos os produtos Que são fabricados Todas as empresas Que são criadas E vocês Quando criarem A empresa de vocês Vocês tem que pensar nisso Que a sua empresa Ela está intimamente Conectada Com o seu entorno Com a sua comunidade Ela é um ente De preservação Da vida Ela é algo Que permite A vida Ser preservada A vida Ser mantida E esse é o É o moto contínuo Do homem Na face da terra Buscar sobrevivência Constantemente Em tudo que faz Legal? E o anjo Investidor Ele tem esse Característico Ele tem esse feeling Ele sempre procura Ele vai te perguntar Quando empreendedor Ele vai procurar Saber Mas de que forma Você devolve A aula para a sociedade De que forma Tu serve a sociedade Tu só bota dinheiro No bolso Não faz mais nada Pela sociedade Hã? Isso é importante saber Que o anjo Investidor Característico É um cara Muito ligado No bem comum Entendeu? Bom Aí Aqui tem questões De participações Acionárias Que pode variar Bastante Quanto que desembolsa Valor mínimo Né E máximo Vamos dizer assim Que um anjo Investidor Tá disposto Geralmente Na média A desembolsar Pra aplicar Num negócio Daí é de 50 mil Até 500 mil Tem outros casos Aqui no Brasil Estou falando Né Percentual Varia Né Também Proporcional Aqui a gente A gente fala Do seed money Que traduzindo Pro português É o dinheiro Semente É o dinheiro Que é uma semente Que faz com que A semente Aconteça Né Que faz com que A startup Aconteça E o que é uma startup Você sabe o que é uma startup? O que é uma startup? Me conta Startup é uma empresa Que age Em extremas condições Ela tem um risco Muito alto Ela age E ela está inovando Startups São empresas Que inovam De certa forma Empresas que inovam Que são empresas de risco Né É um laboratório É um laboratório Grátis Uma startup É um laboratório É um laboratório De experiências De possibilidades O empreendedor Acorda de manhã Teve uma ideia De manhã Ele já vai lá Programa Geralmente São programadores Vocês são programadores? Tem que ser Vocês querem ser dono De empresa Querem ser rico Querem ser CEO Só se for programador Nos próximos 15, 20 anos Não vai ter um CEO Que não vai ser programador Não vai ter Pega as empresas Mais importantes do mundo Hoje Todos os CEOs São programadores As empresas mais ricas Pega as empresas top Né Tem Alguns casos Diferentes Né Tem o O O O dono da Claro Né Ele é um empresário antigo Perfeito Mas que tá num segmento novo Ele é Ele é uma raridade Porque ele é um dinossauro Que veio E ficou E tá muito rico Mas agora pega o Bill Gates Pega o Steve Jobs Pega os donos do Google Do Facebook O resto Tudo que tá tomando conta Do planeta É tudo programador Não vai ter mais dono de banco Não vai ter mais dono de segurador Aqui não vai ser programadora Porque tudo tem programação A cueca que tu tá usando Foi programada por um computador E foi costurada Tudo 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 Só o sanduíche Que a tia vende na praia Que não usa o computador Assim mesmo Agora com essas impressoras aí Que imprimem até a comida Daqui um pouco A tia vai imprimir o sanduíche também Vai programar O cara vai tá na praia Vai mandar um Um SMS Com o código do sanduíche Ela vai imprimir E vai entregar pro cara Por geovocalização Onde o cara tá sentado na praia Vai ter aqui o seu sanduíche Feito há 5 minutos atrás Da impressora Hein? Quem duvida é louco É? Ou não é verdade? É? É real Tá cheio de impressora Aí dentro Imprimindo coisa E impressora feita Por moleque Eu ontem vi uma impressora De um moleque lá Do workshop lá De robótica Uma impressora que custa 20 mil reais Ele fez com 700 reais Cara Esse negócio vai virar Muito rápido Tudo isso Pra falar pra vocês Que Esse negócio De fazer negócios É um negócio bacana Tá na É intrínseco a nós É natural Né? Esse envolvimento Com Um Investidor anjo Ele potencializa Ele melhora Né? Não existe mais o cara Ser um empreendedor Solitário Sozinho Sou dono de uma ideia Não vou contar pra ninguém Ha ha Acabou cara Não existe primeiro Ideia que ninguém tenha Existe sim Ideia que tu encontre pessoas Pra te ajudar a concluir Assim como eu tava explicando antes O que que é ser empreendedor Vocês não tinham enxergado ainda Empreendedor A melhor definição Que eu encontrei É A capacidade Que uma pessoa tem De encontrar pessoas Com Conhecimentos Que agreguem valor Pra construir algo junto Porque ninguém faz nada sozinho Esse prédio aqui Não tem O que fazer sozinho Nada Nenhum empreendimento É feito sozinho Tem que ter outras pessoas Pra compartilhar E a nossa capacidade De sobreviver Na face da terra Desde as cavernas Foi por causa disso Essencialmente Por isso Portanto Somos todos empreendedores Desde as cavernas A palavra pode ser nova Mas o comportamento É antigo Ele é vital Pro homem Nós somos seres gregários Que vivemos em comunidade E fazemos as coisas em conjunto Tá certo? Somos realmente únicos Somos muito especiais Seres muito especiais Muito únicos Alguma dúvida aqui De alguma coisa Tá colocada aqui? Hã? Dúvidas? Perguntas? Perguntas? Pergunta Boa Vamos lá Boa tarde Você tá falando ali Quanto que o anjo ganha Ou pode ganhar Certo? Pra isso E como ele perde E como ele perde E como perde E se perde Qual é a participação Dos investidos Nisso? Né? Porque isso não é um empréstimo Mas é o que então? Boa pergunta Ótima pergunta Tenho certeza que vocês tinham Essa mesma dúvida Não existe bola de cristal Né? O anjo Ele olha pra um negócio Como uma oportunidade Entende que O conhecimento que ele tem Pode agregar valor Naquilo lá Né? Se ele pensa Pô Eu Esse cara sozinho Não tá sabendo Pra onde ir Mas eu conheço alguém Que se eu fizer uma ligação Esse negócio do cara Vira Do milhão É aí que o investidor Fica interessado em investir Mas ele entra num risco também Porque não tem bola de cristal Às vezes tu pode ter um projeto Super bacana Uma ideia sensacional E o empreendedor Ser incapaz De realizar aquilo De implementar Eu diria que 80% Tá na implementação 20% É a ideia Ou até menos Tá certo? 80% É a implementação É a paciência É a resiliência De errar Voltar de novo Sabe quantas vezes Thomas Edison Tentou Testou Uma lâmpada Mais de 3 mil vezes Tá disposto E preparado A errar 3 mil vezes? É que naquela época O timing era outro Não tinha o cara Mandando e-mail Cobrando Echando o saco Né? Era papel E lápis Não tinha computador Né? Mas voltando a tua pergunta Aqui Então ele entra Num jogo de risco O anjo Evidente Como qualquer investidor A diferença é que ele Tem um investidor Que não se dispõe a ser um anjo Ele vai colocar Vai correr o risco E não vai ficar no dia a dia Não vai acompanhar Não vai fazer a mentoria Tá certo? O anjo investidor Ele tem esse propósito De estar acompanhando De falar com 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 O O empreendedor Né? De estar com o telefone aberto 24 horas Pra escutar Qualquer problema Pra ajudar a resolver Os problemas Pra estar acompanhando ele Essa divisão de risco Faz parte do negócio Dependendo da forma Como é a sociedade Ele tá mais protegido Ou menos protegido Por isso que a gente aconselha Eu, por exemplo Não entro em Investimento em negócio Que não seja uma sociedade anônima Todas as investidas Que eu tenho E as aceleradas Que estão lá na aceleradora Que eu atuo Que é a 2122.com Lá no Rio Todas 100% São SA Por um simples motivo Não que elas vão ter Que ser colocadas na bolsa Que vai se pretender Fazer um IPO Não tem nada a ver Com o tamanho Né? Esse é um erro Aliás do Brasil Achar que Porque é uma SA Tem que ser uma empresa De bilhões Não tem nada a ver Todas que estão lá A maioria Quase não tem faturamento Dentro da aceleradora É a questão de Facilitar A transparência E a gestão No que a gente chama De governança A governança Do negócio Fica Muito fácil Qualquer Japonês Americano Alemão Francês Que queira investir Numa empresa Aqui no Brasil E ele fala com o empreendedor E o cara diz Que eu sou uma SA O cara já sabe As regras do jogo Não tem que entrar Muito em profundidade Em conhecer as leis Porque as leis De SA No mundo São muito semelhantes Entendeu? Elas tem regras Muito parecidas E isso facilita Consideravelmente A rapidez Da tomada de decisão Do investidor O cara pode Se encantar Com o teu negócio Tu dizer que tu é uma limitada O cara diz Hummm Então Deixa pra lá Vou procurar outro Por quê? Porque numa limitada Até tu abrir Uma reunião Com sócios E acordo de sócios Pra conseguir entrar Um investidor Dentro As regras Não são as mesmas As normas Uma SA Tem um acordo De acionistas Que regula isso E facilita Entrada e saída De capital Entrada e saída No risco E mais Numa SA Tem o Ação preferencial E a ação nominal A preferencial O cara não entra Na quebra Se a empresa falir Ele não quebra junto Na preferencial Ele tem preferência Sobre o retorno Do investimento Sobre o lucro Sobre a divisão Desse lucro Na participação Dos lucros Ele tem preferencial Entendeu? A nominal Geralmente é a do empreendedor Que é aquele Que tá lá trabalhando E é responsável Pelo resultado Se quebrar Ele paga a conta Né? Então isso é importante Numa limitada Não tem essa posição De ser Uma coisa ou outra Vai pagar a conta junto É só ser responsável Ah, mas eu não tava lá Não comparecer Azar é o teu Tá no capital Vai pagar a conta Se funcionários resolveram Se demitir Entrar na justiça do trabalho Processaram a empresa Vai Assumir responsabilidade junto Numa SA não Numa SA não Numa SA o que vai acontecer Tá, vai comer o lucro da empresa Né? Aí eu, claro O seu acionista Não vai Conseguir receber A dele Mas ele não vai Entrar com os bens dele À disposição Daquela Ação trabalhista Entendeu? Bom Vamos continuar Mais algo Respondi? Alguém ficou em dúvida aí? Quanto custa? É mais caro Mais burocrático É mais burocrático Porque tu tem que registrar Na junta comercial Não pode ser Num cartório de registro De pessoas jurídicas Tá certo? Que é bem mais simples O registro É muito papel Porque tem um estatuto Tem um acordo de acionistas Cada folhinha Na junta comercial É caro Então tu vai gastar Aí sei lá Uns Uns 2.500 reais Só pra registrar Fora isso Que não é todo contador Que faz contabilidade SA Uma das investidas Que eu tenho A sede dela Lá em Botucatu Botucatu? É isso? Botucatu, cara Ele ganhou Uma chave da cidade Do prefeito Por ser a primeira SA Da cidade Imagina Não tinha nenhuma SA Na cidade A nossa startup É a primeira É o máximo A prefeita recebeu ele Lá no gabinete Deu a chave da cidade Primeira SA É o máximo Só no Brasil Nos tempos de hoje Uma coisa que é nova Isso é legal Pensar, galera Vocês jovens Que Essa onda de startup É algo Do momento É a onda do momento Faz dois anos Que se fala em startup No Brasil Dois anos É nada Estados Unidos Os caras estão falando isso Há 30 Nós aqui Pegar o jornal De três anos atrás A palavra startup Não existe dentro do jornal Nenhum jornal brasileiro Pega lá Entra lá O Globo vende A Folha de São Paulo Vende os jornais Desde da fundação Pergunta Fazer pesquisa Tem a palavra startup Mais do que dois anos Pra trás Pra vocês procurarem Não tem É muito novo Isso é bom Quem tá agora Nesse momento Remando Com a prancha No lugar certo Vai aproveitar essa onda É um momento bem legal De pensar nisso Eu só queria dar uma dica Sobre a SA Que Saiu um decreto novo Agora do governo Que simplificou muito A SA Então Esse custo Tende a diminuir Nem todas as juntas Ainda sabem como fazer Em Vitória Começou agora Lá o custo Do SA tradicional Era R$ 3,500 Reduziu pra R$ 1,500 Pra SA Dessa Mais tranquila Só pra proteger O sócio mesmo Sem muito requisito Perfeito Em algumas coisas A gente consegue avançar Isso porque O vice-governador De São Paulo Que é o Guilherme Fife Domingues Encaminhou Lá em Brasília Um pedido Nesse sentido De simplificar Para as SA Também a carga tributária E tirar Essa viés Essa obrigação Que se passeia uma SA Tinha que ser uma empresa De faturamento complexo E tal O que tem muito mais a ver Na verdade A questão da SA É essa questão Da simplificação Da relação societária Que isso aqui É o mais importante No final das contas Que é a transparência A facilidade De entrada e saída E a proteção do capital Isso aqui é a chave Certo? O anjo investidor Tem uma expectativa De tirar retorno Que gira em torno De 5 a 10 vezes O valor que ele aplicou Tá certo? Ele botou lá 50 mil Ele espera Lá depois de 4, 5 anos Que o valuation Dessa empresa Permita tirar 250 mil É um bom negócio Não é muito investimento Um risco Para 50 mil Para quem tem esse dinheiro Sobrando Poderia deixar ele aplicado Na poupança Daqui a 5, 10 anos É ser quanto? 52 Né? Tá certo? É uma aposta Que nem o cara Joga numa loteria Tá certo? Aqui é um jogo De conhecimento Tu não vai jogar O cara vai te convidar Para jogar futebol Tu não sabe jogar futebol Tu vai entrar no jogo? Não né? É? O cara joga tênis pra caramba Te convida para jogar tênis Tu vai jogar com o cara? Não né? Então aqui também é um jogo De tu entrar num jogo Que tu sabe jogar Tu olhou pra empresa Cara, esse negócio Os caras são inteligentes São bom empreendedor Os caras são trabalhador Faca na bota Programador Pá, tô com os caras Eu conheço todo mundo Nessa área Tenho um network Vou me envolver com os caras Vai dar bem Aí o investidor Ele tem essa visão De lince De ver a oportunidade A distância Entendeu? Ele não vai se meter Numa furada completa Né? Claro que não tem bola de cristal Mas É muito próximo Do que ele acredita Tá certo? Eu já falamos sobre isso É uma plataforma de teste Ambiente de inovação Pensar fora da caixa Laboratório de modelos de negócios Já conversamos Como escolher uma startup Né? Quer dizer Aí é um Um anjo investidor Olhando pra uma startup Né? Como é aquele O olhar dele Então é ali Ó A ideia vem em segundo plano Sempre O investidor é a primeira coisa Que tu vê A ideia é de menos Tu tem uma baita ideia Mas o cara é ruim O cara não é um Um cara Com giro Pra implementar Aí não adianta Vai ver preferível Uma ideia mais ou menos E um empreendedor bom Sério Competente Capaz Né? Comprometido Tá certo? Que dorme no chão E come pizza fria Esse é o bom Hã? Que vem aqui pro campus Aqui Dorme lá na barraquinha Entendeu? Que nem eu assim Ó Ó Eu tô dormindo na barraquinha aqui Ó Tem gente que não acredita Mas depois que quiser Eu faço um tour comigo lá Eu mostro É verdade Já falamos também Sobre essa questão Que ele vai entrar Num segmento Que tem a ver E sempre procurar Enxergar Se de fato O cara tá propondo Alguma coisa Pra resolver algum problema Porque essa é a primeira Questão que a gente quer saber Que problema Que você tá resolvendo Afinal de contas Tá fazendo Pra quê? Né? Qual é o problema Que tu vai resolver? O problema do trânsito O problema da saúde Né? O problema da logística O problema Do que? Do facilitar os pagamentos Agilitar Agilizar os pagamentos Né? Facilitar o acesso A sua casa Baratear o custo Da energia Tá certo? Né? Usar Instrumentos modernos Pra que tu não fique Com a luz ligada à toa Dentro de casa Perfeito? Que é a solução aqui Da Domotic Center Mais ou menos? Não tem mais ou menos Rapaz Aprende Vou te arranjar Uma namorada Mais ou menos Tu quer? Hein? Vou te arranjar Um computador Mais ou menos Tu quer? Quer um namorado Mais ou menos? Não Não tem, cara Hein? Meia gravidez Tem? Tá mais ou menos grávida Não tem Né? Ó Vamos no restaurante Mais ou menos Quer ir comigo? Fala Desculpa Eu tô brincando A gente desenvolve Produtos conectados Na internet Tudo relacionado A internet Das coisas Quem quiser saber mais Aqui no stand Ao lado Ah Propaganda Você tá aprendendo Comigo, né? Esses guris aqui Vou te falar Acho que até Vou botar um real Lá neles Tem uma ação De um real Lá pra vender Pra mim Pra mim E aí? Damos um jeito Muito bem Estão gostando Da palestra? Estão aprendendo Alguma coisa? Tá valendo? Não, tá bom Vamos ver o que tem mais aqui Eu nem me lembro mais Empreendedor Deve ter empatia com o anjo Uma relação de confiança Total Sem segredos O anjo tem que falar Com o investidor Como quem fala Com o seu psiquiatra Tem que contar tudo Abre o jogo Senão não vai rolar Se falar meia verdade O cara vai dizer Meia solução Aí tu ficou empatado Meu irmão Decidiu o teu anjo Abre o coração Cara, o negócio é o seguinte Tem um processo trabalhista Que tá me enrolando Minha mulher Não sei o que Tô separando Conta tudo logo O cara sentiu o clima O jeito Como é que vai ser Tinha que desistir Desistir logo Fica enrolando o bicho Não vai bem pra ninguém Não faz bem pra ninguém Enrolar nada Então a relação Tem que ser aberta Franca Pra poder haver uma ajuda De peso Não ficar aquele negócio Meia pataca Não vai Não tem relação Nenhuma Que vai pra frente assim Quem começa a ficar assim Na relação Com a sua esposa Não dura muito tempo Né? Essa é uma outra coisa importante Né? Olhar pro anjo Não Olha esse cifrão Na cabeça do anjo Né? Olha pro anjo Já vê aquele cifrão Hummm Dinheiro Né? O anjo parece aquele O Frajola Lando pro Piu Piu Né? Já viram? Vocês já viram isso? Eu sou muito velho Né? Pra jogar lá pro Piu Piu E um franguinho Assim Sem fumaça Né? Então Acho que É justamente Rolar essa empatia Com o anjo Do conhecimento De reconhecer nele Algo que agregue Pra isso Decidir ele Como um cara Que vai te ajudar A remender o teu negócio Né? Dinheiro é uma parte importante Mas não é a mais importante E te digo A maioria das vezes Vou sentar com empreendedores Pra conversar O cara pede lá Sei lá 200 mil Eu acabo botando 50 mil E resolvo o problema Ele igual Por quê? Porque ele Precisava de 200 mil Porque ele não tinha Network Não tinha Relações Não tinha visão Não sabia como resolver Quando tu não Tá sozinho Imagina tu tá sozinho Num barco O navio acabou de afundar Só sobrou tu Tu tá num barquinho No meio do oceano Lá Olha pro lado Olha pro outro Não tem ilha Não tem nada E tu remando Aí depois vem um anjo Desce um anjo Com um motorzinho De popa O que tu acha? Melhorou, né? Opa! Vambora! Tá certo? Então O anjo Tu tem que enxergar nele Algo que seja solução Que te traga solução Que é aquele cabo Que tu vai engatar Sabe? Tu tá com aquele Aquela conexão De Kbyte Aí vem Uma conexão De gigabyte Pá! Dá um turbo Na tua empresa É pra isso Tá certo? É o que eu falei Por último aqui É certo que se você Pedir 100 Ele vai te oferecer 50 Já tem que saber Esse é o nome Do jogo Né? Isso aí rola as combinações Quer dizer Então tá Tudo certo Mas vamos combinar Como é que vai ser o trabalho Quantas horas por mês Vão trabalhar Que dia Que hora Montar essa agenda Direitinho Né? Foco Nas necessidades Que você tem De informações Bem objetiva Por isso Tu tem que te organizar Antes de fazer a reunião Com o teu anjo Com o teu mentor Organiza a agenda Bota as perguntas Bota as questões Que estão pegando O que que tu quer resolver Pra que seja uma coisa Bem dinâmica De uma hora proveitosa Né? Fazer reunião Antes com os teus sócios Com os outros empreendedores Com os funcionários Né? De forma que tu tenha Coisas que tu precisa resolver Que tu consiga resolver Porque o nome do jogo Do bom empresário De fato É o cara que soluciona Problema todo dia Toda hora Não deixa problema Passar de um dia pro outro Bom empresário Que quer viver E sobreviver Não deixa um problema Durar mais que 24 horas Isso significa dizer Que se ele apareceu Às seis da tarde No outro dia Às seis da tarde Tem que estar com a solução Não pode deixar esquentar Porque nasce pelo Aí quando tu olha pra trás Vai virar um ovo De dinossauro Meu irmão Aí vai ficar difícil Aí no outro dia Mais um ovo Mais outro ovo Tem um monte Tu não sabe qual Tu vai resolver A essência de ter sucesso É resolver rápido Mesmo que errado Mesmo que Deja errada a decisão Tu tomou a decisão errada Dá tempo de corrigir Entendeu? Agora tu não tomar decisão Nasce uma tromba Como diz meu pai Vai esperar nascer uma tromba? Não né? Tá certo? Isso é muito importante Muito importante Essa coisa do filho aqui Eu acho que é muito legal Aprendi isso com O meu pai Meu pai é um cara de 77 anos Construiu a empresa do zero Não tinha nada Meu avô era um funcionário Da rede ferroviária federal A minha avó não trabalhava Meu pai começou a trabalhar De vendedor de jornal Vendedor de jornal Virou corretor de seguros Corretor de seguros Corretor de imóveis Corretor de imóveis Ficou dono da corretora de imóveis Aí dono da corretora de imóveis Convidaram ele pra ser diretor De uma empresa de Monte Pio Na época Antes das previdências privadas E aí foi Virou dono da empresa de Monte Pio Transformou em seguradora E nunca fez mais do que o segundo grau Só trabalhando Mas o meu pai É um cara Apaixonado pela empresa De um jeito Que eu nunca vi alguém Tão apaixonado Ele é louco pela empresa O cara é apaixonado É o filho É mais do que eu Ele é apaixonado pela empresa De um jeito que é E o empreendedor é isso Essa paixão desmesurada Que te dá uma energia infinita Que você passa três dias Na feira e não fica cansado Aliás aqui são cinco né Né Essa coisa de acreditar No seu taco No sonho Na realização É um vírus que incuba O vírus do empreendedor Que tem uma energia fantástica Que faz o cara virar a noite Né E aí tem um dia Que tem um cara Que quer comprar a tua empresa E tu tem que saber Desapegar daquele filho Pra vender ela Vai chegar o dia Se teu negócio for bom o suficiente E se tu espera que ele seja bom Tu tem que ser Se ele for bom Ninguém vai querer comprar Pô É óbvio Só não vai querer comprar Se ele for ruim E nesse dia Tu tem que saber desapegar Daquela paixão Saber Bom Chegou o momento da maturidade Agora meu filho Vai andar com as suas próprias pernas Vou vender a minha empresa Vou ficar com uma participação menor Vou ficar como executivo Não vou dar mais todas as ordens Esse dia vai chegar Né Todas as Facebook Google Os caras são lá Os maiores acionistas Mas não são eles Que mandam em tudo Tem Tem um board Um conselho Administração Que dita as regras As normas E papapá E os caras tem que atender Entendeu Não é o bunda lelê não Né E esse que eu chamo do desapego Tem um momento Tu vai botar tua empresa lá No top Ele tem um momento Tu vai ter que Desapegar de ser o manda-chuva Entendeu Tem que entender isso E claro A palavra que eu acho Que é a palavra mágica Né Sempre É essa palavra aqui Persistência Né Persistência é o nome do jogo De um empreendedor É o que fez o Thomas Edison Persistir 3 mil vezes Até acertar a lâmpada Caramba 3 mil Vezes Hã? E acertou Tá aí Nós não contribuímos Nada pra ele Nós ajudamos ele Em alguma coisa E não Nós só usufruímos Tá certo? Ainda bem Temos que agradecer Tinha que incluir Nas nossas rezas Quem reza Aqui Agradece a Deus Tinha que agradecer O Thomas Edison Também de vez em quando O Thomas Edison O Henry Ford Que inventou o carro O Meganeiro Que inventou a penicilina Alguém sabe o nome? Hã? Paster Hã? Fleming Bom Qualquer um dos dois Reza pros dois De qualquer maneira Vai dar certo Né Porque E o cara que inventou O ar-condicionado Então Potência tem que ser nevela Todo dia Com esse calor Tu ajudou esse cara A construir o ar-condicionado? Não Mas É gente boa esse cara Falar mal dele Tu não fala Hein? Não é verdade? Hein? E o cara que inventou os games? Pá Então Pra te ver Quantos seres humanos E aí eu digo uma coisa Se deem conta de uma coisa 1% da humanidade Carrega 99% nas costas Sabiam? 1% da humanidade 1% dos homens Da face da terra Trabalham Por 99% É o cara que teve a sacação Da vacina É o cara que teve a sacação Da solução De um problema humano E inventou um negócio Que nos trouxe até aqui E nos fez sobreviver E nós temos que ser gratos a esses caras E temos que nos dar conta Que nós temos que assumir A nossa responsabilidade também Quando você criar uma empresa Você aí Tá me olhando Que eu tenho certeza Que vai mudar tua cabeça Hoje pra frente E o porquê que você estuda Que foi quando começou O nosso papo aqui Não tinha ninguém, né? Você estuda Pra poder Usar Todo o conhecimento Que você aprender Na escola Na faculdade Em prol Da sociedade humana Pra melhorar A vida na terra Pra construir Bens Valores Coisas bacanas Soluções Pra vida na terra É pra isso que serve o conhecimento Pra melhorar a vida na terra Não é verdade? Seu negócio não melhora A vida das pessoas Os animais São queridos pelas pessoas Não é? As pessoas não ficam felizes Vivem melhor Não é? Então Olha o sentido que tem Não é bacana Tu ter Essa sensação De que você tá Agradando pessoas Tornando a vida A relação delas Com seus animais De estimação melhor Que elas estão mais felizes Certamente vão produzir melhor E assim é Qualquer Alimento Qualquer sapato Qualquer meia Toda roupa Tudo que a gente usa Tudo que é fabricado Tudo Tem O objetivo De melhorar A nossa qualidade de vida E nos permitir Sobreviver Por isso Quanto mais gente Estudando Melhor Quanto mais conhecimento De qualidade Aqui dentro Dessa máquina Que é a maior máquina De todas Aliás Tem um computador Que a IBM inventou Que é o Blue Não sei das quantas Tá Tô falando demais já Mas a plateia Não vai embora Rapaz Se eu estivesse levantando Aqui Aí eu vou Tudo bem Tá bom Tá bom Tem um computador Da IBM Que se chama Blue Não sei das quantas Esqueci o nome Do computador Alguém sabe Do computador Deep Blue Que joga xadrez Com o Kasparov Sabe quem é o Kasparov Kasparov É o cara Que é Tetra Sei lá quantas vezes Campeão mundial de xadrez Ninguém ganha do cara Só esse computador Ninguém ganha do cara Só esse computador Computador Eles jogam Fica uma hora jogando No avião O computador ganha dele Mas também A capacidade de processamento Desse computador Esse computador Ele é usado pela NASA Para prever o movimento Dos corpos celestes Em volta Do nosso sistema solar Para prever Qual a probabilidade De um corpo celeste Entrar aqui e nos matar Imagina a quantidade de dados Que ele não Administra ao mesmo tempo Agora eu te pergunto Esse computador Com um software ruim Adianta alguma coisa? Hã? Adianta? Melhor computador do mundo Na tua mão Com um software ruim Não serve para nada Serve A mesma coisa O seu cérebro Se for botar Informação aí dentro Informação de qualidade Você não fica vendo Filme merda Esse filme de cara Que degola Corta Tripa O cara É bosta O teu cérebro Não precisa de coisa ruim É que nem comida Comida se tu come ruim Passa mal O cérebro também Informação ruim Passa mal Entendeu? Não ocupa Com coisa ruim Coisa boa Informação de qualidade Gostou ou não? Aê Minha palestra é duas coisas juntas É o humor misturado Com conhecimento Tá bom ou não? Muito bem Aqui então Tem um Caminhozinho Geralmente o cara Começa a empresa Lá na família Uma galera Que dá um dinheirinho Para o cara começar Aí depois o cara vai lá Encontra um anjo Né? O anjo dá uma ajuda Para o cara Né? Depois vai melhorando O cara encontra um fundo De investimento anjo Bota mais um dinheirinho E vai crescendo Né? Até ele encontrar uma Uma venture capital Que é uma empresa maior Que ele já está faturando Uns 10 milhões Uma venture capital Vem lá Opa, pera aí Vamos comprar aí 40% da tua empresa 50% Né? Aí vai para um private equity Que já é uma outra parada E aí vai para um IPO Depois Né? E tu Certamente Depois eu quero que tu dê uma aula Para nós Como é que capta 3 milhões de reais Ai, ai Numa reunião Ai, ai, ai Numa reunião 48 horas Pô Muito melhor que o outro cara Aquele que fez 1 milhão e 24 horas Tu fez 3 milhões Tu fez 3 milhões e 48 Cara Puxa É o cara Isso aqui Demora muitos anos Tem que ter paciência E tem que ter persistência Não é fácil O cara Chegar no IPO Esse percentual Que tem ali É a quantidade de caras Que consegue chegar lá Entendeu? 3% dos caras 3% dos caras Que começam aqui embaixo 100% Começa ali Na família Né? Família, né? Aí depois 50% Chega no anjo Depois 20% Chega no seed 3% Já cai para o venture No private É um E no IPO É 0,01% Dos que sobrevivem Conseguem chegar lá Entendeu? É um índice de mortalidade Enorme, né? Ou seja Persistência É a palavra Que o cara tem que escrever Lá No espelho Em casa Falar a barba E olhar Persistência Persistência Né? Senão não vai, compadre Eu estava falando para eles aqui O Edson Tomaz Edson 3 mil lâmpadas Para poder Né? Bom, as fontes e recursos Como eu já falei Família, amigos Anjos Fundos, semente Venture, capital E aqui tem mais ou menos os valores Não me alongando muito Os pré-requisitos Que eu já falei também Questão de já ser constituído Uma SA Isso é importante Para dar segurança Para o investidor Para o anjo Facilidade Ele não vai entrar Numa bronca Numa complicação Tem acordo de acionistas É fácil de entrar De sair Tá certo? Alguma dúvida aqui? Uma pergunta? Eu tenho que terminar Em 10 minutos Eu queria saber Como é que é Como é que é dado Esse dinheiro Do investidor anjo Se ele é dado de uma vez Se é como salário E que tipo de controle Vocês têm Sobre os gastos É assim O cara pega e instala Um aparelhinho de choque No empreendedor Se ele pisar Fora do fio Pá! Dá choque no cara Não achou engraçado Né? Não É dentro De um plano financeiro Evidentemente Que o empreendedor Nenhum dinheiro Vai conseguir gastar Num dia Nem num mês Tá certo? Ele tem um plano Para realizar Objetivos Para construir Para crescer Contratar pessoas Desenvolver software Abrir escritório E isso a gente não consegue Ainda mais pessoas Desenvolver pessoas Então é É a ciência Dois Do empreendedor É saber Liderar Saber desenvolver pessoas Ter paciência Para ensinar Muita paciência Para ensinar Mas tem que ter Uma paciência De jo Entendeu? Mas tem que ensinar É coisa simples Mas tem que ensinar Só pode esperar Que alguém faça algo Depois tu combinar Com ela Como é que faz? Como é que tu quer Que o cara já venha sabendo? Não existe Nem o Pelé Pelé joga bola Pra caramba, né? Aí vou botar Vou cortar o Pelé Pra jogar golfe Não adianta nada Ele não joga golfe Esse é o maior erro Que tem O cara tá indo super bem Num setor da empresa lá Tá bombando O cara é um baita gerentão Lá no comercial Vou botar ele não sei aonde Não vai jogar nada A menos que tu treine ele Ele pode ter Uma atitude Ele pode ter um comportamental Que seja adequado Mas tu tem que treinar ele Nas atividades Que ele tem pra fazer E ter paciência Pra acompanhar ele Dá pra ele Uma parte do processo Primeiro Depois outra Depois outra Depois outra E depois tudo inteiro Né? Tem técnica pra isso Tem um livro muito legal De comprar Que chama Gerente Minuto De livrinho pequenininho Assim Uma porreta Serve pra vida Serve pros filhos Tem um chamado Até pai Minuto Namorada Minuto Tem tudo Minuto vale pra tudo Esse livro é Revolucionário É apenas de relações Com as pessoas Ele lida com o humano A forma como tu conduz Pra tu conduzir uma equipe De maneira De ter sucesso Leia Leiam Baita livro A gente já falou sobre isso Que startup é um negócio de risco Tem a questão técnica Que se avalia Que os fatores chaves Da ideia Se aquilo é uma ideia Replicável Se não é Se pode ser copiada Se já tem Se pode ser Registrada Uma patente Algo que o valha Tá certo? Então se avalia O modelo de negócio Se o mercado É comprador Daquele produto Ou não é de fato Então vai se avaliar isso Né? Se tem pessoas Dispostas a pagar Alguma coisa por aquilo Ou por estar lá Naquele ambiente Né? Em termos de publicidade Tá certo? E se consegue Fazer uma execução Que é entregar De fato Aquele modelo de negócio Fazer a entrega Com qualidade Quer dizer No final das contas Tu entrega É percebida a qualidade Isso é uma avaliação importante E então falando Para o próprio anjo Falando para os anjos Né? Beijo Que o anjo Nunca vai botar Todos os ovos No mesmo cesto Por óbvio Vai dividir um pouco Do se risco Né? Já falamos Sobre essa questão Das boas ideias A diferença De boas ideias De bons empreendedores Né? Só usar dinheiro Que ele Tenha disponível De fato E não um dinheiro corrente Né? Não pode Usar um dinheiro Que vai faltar Para pagar as contas Dele No dia a dia Tá certo? E é isso Estude com atitude E liberte-se Obrigado Duas ordens Qualquer coisa Meu e-mail Vai aparecer aí Obrigado Sucesso com vocês Obrigada pela palestra Obrigada pela palestra Gostar Valeu Pera Esperar Bem animador Bem animador Obrigado 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 Obrigado